Como editar vídeo usando CapCut No vídeo de hoje vou estar ensinando como editar um vídeo usando um aplicativo para celular chamado CapCut Lembrando que só vale para celulares com sistema operacional Android Abrindo o aplicativo podemos ver aqui os projetos dos vídeos que eu já gravei E então vamos clicar em novo projeto Aqui ele já abre a lista de vídeos para adicionar o novo projeto Aí é só ir clicando e adicionando vídeos E aqui ele já criou uma linha do tempo e adicionou os vídeos escolhidos Clicando nesse sinal de adição aqui você pode adicionar mais vídeos ao seu projeto O vídeo que já foi adicionado fica parecendo uma marcação de importado Agora vamos adicionar uma camada de som ao vídeo Aqui ele vai abrir o menu de sons do próprio aplicativo São vários trechos de músicas, porém são muito pequenos São poucos segundos de música Então o mais indicado é baixar músicas do próprio YouTube da Biblioteca de Áudio E deixar arquivado no seu aparelho Essas músicas baixadas ficarão salvas na aba Seus Sons Aqui você vai rolar a tela e escolher a sua música preferida E aqui tem o botão Extraído Que é para extrair áudio dos vídeos que tem na memória do seu celular E tem também a função Locução Que é essa que estou usando agora Que é onde você grava o vídeo e depois coloca o áudio em cima E eu já ia me esquecendo da função Efeito São vários efeitos sonoros Como risadas Latidos Efeitos sonoros Efeitos sonoros de suspense Sons de animais E muito mais A lista é grande Agora eu vou ensinar como você colocar texto dos vídeos Clicando no botão texto Vai abrir uma caixinha Onde você vai digitar a sua palavra A sua legenda E pode editar também Como você preferir São várias fontes e efeitos pré-definidos Clicando em balão Irão aparecer pequenas caixas de texto Que podem ser editadas Clicando em animação Poderemos acrescentar movimento ao texto Clicando em modelos de texto Teremos mais uma variedade de opções Que podem ser editadas e adicionadas ao vídeo Por último temos os stickers Que são adesivos animados Que podem ser adicionados ao vídeo E a propósito Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal E agora vamos aprender sobre transições Clicando na junção dos vídeos Teremos várias opções de transição de câmera Em duração Podemos controlar o tempo de cada transição Em sobreposição Teremos aquele efeito visto no início do vídeo Eu removi o fundo da minha imagem E sobrepus ela a um outro vídeo baixado Aqui na aba de filtros Temos várias opções de como alterar a cor dos vídeos também Lembrando que todos esses vídeos baixados São livres de direitos autorais Num outro vídeo estarei explicando Como baixar esses vídeos E usar eles sem ter medo de cair nos direitos autorais do Youtube São várias opções de ajustes de áudio e vídeo Qualidade de imagem também Que na minha opinião torna o CapCut O melhor aplicativo de edição de vídeo Para celular no momento E eu não posso deixar de falar sobre a função editar Que é onde são cortados os vídeos Excluídas as pausas E as partes onde cometemos algum erro de gravação Podemos também editar a velocidade E o volume dos vídeos E por último Vou estar ensinando a salvar o vídeo no seu telefone Você deverá clicar nessa flecha No canto superior direito da sua tela Escolher a qualidade do vídeo E clicar em exportar Aí é só aguardar Tomando cuidado Para que não bloqueie a tela do seu celular E o vídeo estará salvo pelo seu aparelho E esse era o vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like E se inscreva no canal